olá amigo hi my friends esse é um vídeo bem curtinho só para mostrar que depois das chuvas fortes tiveram que refazer toda a entrada do sítio this is a short video just to show after this big frame we have to redo the entrance of this the farm i hope you like have a wonderful day and see you next time thank you so much for watching till the end obrigada por assistir até o final até o próximo vídeo se deus assim nos permitir olha que beleza foi essa que eles pagaram para vir aqui e fazer o serviço uma gracinha vermelhinha amei tchau amigos bye bye my friends see you next time tchau amigos te vejo na próxima tchau bye